Música As medições do satélite de pesquisa em trânsito de exoplanetas TESS da NASA permitiram aos astrônomos melhorar bastante sua compreensão do ambiente bizarro do KELT-9b, um dos planetas mais quentes já conhecidos. É um planeta gigante em uma órbita muito próxima, quase polar, em torno de uma estrela que gira rapidamente, fatores estes que dificultam nossa compreensão sobre esses astros. Localizado a cerca de 670 anos-luz de distância na constelação do CISN, foi descoberto em 2017, porque passou na frente de sua estrela durante um trânsito, evento que diminui regularmente a luz da estrela em uma quantidade pequena, mas detectável. Ele recebe 44 mil vezes mais energia de sua estrela do que a Terra recebe do Sol. Isso torna a temperatura do dia no planeta em torno de 4.300 graus Celsius, mais quente que as superfícies de algumas estrelas. Esse aquecimento intenso também faz com que sua atmosfera flua para o espaço. A cada órbita, o KELT-9b experimenta duas vezes toda a faixa de temperaturas estelares. O planeta experimenta verão quando oscila sobre cada polo quente e inverno quando passa sobre a parte mais fria da estrela. Assim, o KELT-9b experimenta dois verões e dois invernos a cada ano, com cada estação com duração de 9 horas. O KELT-9b é um mundo gigante de gás, cerca de 1,8 vezes maior que Júpiter, com 2,9 vezes sua massa. As forças das marés travaram sua rotação, de modo que o mesmo lado sempre é voltado para sua estrela. CELT-9b é um mundo gigante de gás, cerca de 2,9 vezes sua força, Obrigado.